Emoção a flor da pele, a cada lance, passe ou saque, uma reação diferente da torcida. Foi assim a partida entre Blue Volley e Fluminense no ginásio do Galegão em Blumenau na noite da última quinta-feira, 13 de março. Em uma disputa muito acirrada, o Blue Volley chegou a abrir dois sets de vantagem. Porém, as jogadoras do Fluminense viraram o jogo e venceram pelo placar de 3 a 2. Mesmo com o resultado, as atletas avaliam como positiva a campanha do time blumenauense, que segue na disputa pela Superliga A de Voleibol Feminino. A gente sabia da dificuldade, a gente abriu 2 a 0 ali, com a chance de fechar um jogo importante, 3 pontos importantes para nós. Mas a gente sabia também da qualidade do outro time, então a gente acho que baixou um pouquinho a guarda, a gente aceitou um pouquinho. E agora é trabalhar, trabalhar e buscar os outros pontos nos outros jogos que a gente tem chance ainda. Esse time que você está vendo do outro lado aí é o time que ganhou do Praia, atual campeão da Superliga. Então a gente fazer um 3 a 2 que não é o normal, né? Então as meninas estão de parabéns. Esse 3 a 2 aí para a gente é um pontozinho que nós temos que buscar dois pontos, tem mais dois jogos. E nós contamos com a nossa torcida, principalmente na volta aqui contra Osasco, que é uma grande equipe também. A gente está brigando aí em busca, com todas essas dificuldades, mas em busca dos nossos objetivos. O próximo jogo do Blue Volei acontece na segunda-feira, 18 de março, no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, as meninas de Blumenau enfrentam o Sesc Flamengo, no Tijuca Tênis Clube. A partida, que é a penúltima do retorno, terá transmissão pelo canal Volei Brasil. No Galegão, o próximo jogo do Blue Volei em casa acontece no dia 22 de março, uma sexta-feira. A torcida aqui é bem animada, então eu convido vocês para o nosso último jogo do retorno, né? Contra o Osasco aqui, para encher esse ginásio e fazer uma festa bonita para nós. O nosso torcedor sempre está aqui presente e eu tenho certeza que no próximo jogo contra o Osasco, isso aqui vai estar cheio e vai ser mais um jogador que está nos empurrando para frente aí, para ir em busca do nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.